o pessoal tanto de carro que tá aqui ó festa de são geraldo 2022 e os comi o da santos a transiqueira abade turismo que atrás tem alcino cota tem um chegando ali na frente carmen turismo dd da ilson zeradinho aí ó new g7 g7 truque que é atrás prefixo 1100 a escane Vamos filmar pra cá Tem outro dedê da Ilson Ali Tem outro dedê da Ilson Tem outro dedê da Ilson Tem outro dedê da Ilson Esse aqui é ex-Ramos Turismo Vocês podem ver aí até a pintura ainda tá da Ramos As G7 é Black Turismo 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 O Volvo As G7 é Black Turismo 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 As G7 é Black Turismo